Olá pessoal, são todos muito bem-vindos ao Sega Saturn Mania BR, eu sou o Rodrigo Goniades Meus amigos, vamos aqui nesse mês de novembro Comemorar 30 anos de lançamento do Sega Saturn No Japão, lançado em novembro daquele ano O Sega Saturn chegava ao mercado japonês cercado de grandes Expectativas mediante ao sucesso do Mega Drive Nos Estados Unidos O Mega Drive não foi tão bem sucedido lá no Japão Ficou atrás do Super Nintendo, atrás do PC Engine da NEC E aí a Sega decidiu que o seu futuro console Deveria imediatamente fazer sucesso na sua terra natal Após a vinheta, vamos aqui falar da história do projeto do Sega Saturn Como é que foi esse desenvolvimento Como é que foram esses anos ou meses, dias e etc De expectativas, rumores, nomes dos projetos Mas sem antes Pedi pra vocês, se inscrevam aqui no canal Que vocês vão ficar ligados em tudo sobre o Sega Saturn Aproveitem para dar like magra nesse vídeo E redes sociais, Instagram, Facebook Os links estão aqui na descrição desse vídeo Muito bem meus amigos, vamos começar então Pra fazer uma pequena observação a respeito deste assunto O Mega Drive ou o Sega Genesis foi um grande sucesso nos Estados Unidos Isso por um lado deixou a Sega japonesa com ciúmes Porque ela pensou o seguinte Poxa, eu sou a dona do pedaço Eu que mando na Sega Desenvolvi o Mega Drive Não foi lá tão bem sucedido no Japão Ficou atrás do Super Nintendo, do PC Engine E aí ele vai para os Estados Unidos com o nome Genesis E faz o sucesso dando uma canseira no Super Nintendo Nakayama pensou que era hora de tentar algo diferente Era hora de virar o jogo Era hora de tentar coisas novas Para que a Sega largasse na frente Na nova geração de consoles E ter uma vida com maior sucesso no Japão Comparado com o Mega Drive Teve brigas cegas do Japão Cegas dos Estados Unidos Nomes dos projetos Arquitetura do Saturn Os rivais e muito mais Então, esse vídeo aqui Claro, é mais longo que o normal Mas É um apanhado Das notícias Que envolveram ali Os rumores Que envolveram O Sega Saturn Até o lançamento em novembro De 94 no Japão Lá para 1992 Começaram os rumores De que a Sega iria trabalhar Num novo projeto Para suceder o Mega Drive Claro que o Mega Drive Ainda tinha mais lenha na fogueira Naquele ano de 92, por exemplo O Sonic 2 Um dos jogos mais lindos do Mega Drive Estava chegando A continuação do Sonic 1 O mascote da Sega Chegava em grande estilo Mas A Sega japonesa Ela viu que Precisava fazer alguma coisa O Sega CD Mesmo sendo um acessório Muito interessante Não foi lá essas coisas Para a empresa Então precisava Ir para a próxima geração Mas como é que seria Essa próxima geração? Ela iria apostar em que? Bom Sabemos que o Mega Drive Ele é uma versão Entre aspas Piorada da System 16 Então o projeto Que iria suceder o Mega Drive Iria ser baseado No System 32 A qual tem grandes jogos Nos arcades Exemplo Golden Axe The Revenge of Death Aiden Entre outros jogos 2D Ou podemos dizer assim 2.5D Eu digo 2.5D Era a evolução do 2D Então a priori O Sega Saturn Ele seria Desenvolvido Com prioridade Para o 2D Com o 2D Bem melhorado Comparado Ao 2D Do Mega Drive Do Super Nintendo Da era 16 bits Primeiramente Se pensou ali No seguinte Será que iria Conseguir Ter aquele grande Sucesso Do Sega Genes Dos Estados Unidos No Japão A Sega Tinha grana Será que eles iam Conseguir Trazer o sucesso De um console Dos Estados Unidos Para o Japão Muitas coisas Foram pensadas Ali Para a Sega Japonesa Nos arcades Ela ia muito bem Além da System 32 Em 1992 Era lançada A Model 1 Ao qual foi lançado O Virtual Racing E no ano seguinte Nós tivemos A Sega Model 2 O Virtual Fighter Foi lançado Nesse ano de 1993 E foi Um dos principais Se não O principal motivo Da virada de chave Da era 32 bits Mas isso eu conto Depois O primeiro nome Que foi pensado Foi Giga Drive É interessante esse nome Se você pensar Tipo Master System Mega Drive E depois Giga Drive Giga Maior que Mega Interessante isso Essa escolha Do nome A priori De ter sido Ali No projeto O Giga Drive Obviamente Iriam mudar Para depois O Giga Drive Conforme eu falei Ele seria Ali baseado Na System 32 A meta A meta Era entregar Até o Natal De 1994 Então tinham ali Bastante tempo Para pensar No projeto A ideia Também era Utilizar O CD-ROM Até porque O Sega CD Veio ali Como acessório Para o Mega Drive Utilizando o CD E a ideia Foi muito bem-vinda E isso até Impulsionou Outros consoles A surgirem No mercado Como o 3DO Amiga CD A utilizarem O CD Como a mídia Principal Também Teve um outro Projeto Paralelo Que era o Projeto Júpiter A qual Esse projeto Ele Seria Com Cartucho Não existe Ali uma maquete Não existe Uma foto Desse projeto De como seria Mas o fato É que Estava ali Nos planos da Sega O projeto Júpiter Que era Com o cartucho E esse projeto Com o CD Qual iria Ser melhor Para ser lançado Portanto Esse projeto Do CD É que ganhou Até porque Eles viram ali Que o cartucho Já poderia Ser Uma tecnologia Uma mídia Defasada Comparado Com o CD Mesmo Que Pudesse existir A possibilidade De ter Uma retrocompatibilidade Com o Mega Drive Que no final Das contas Isso acabou Não acontecendo Mas O Tom Kalinske Ele sonhava Com isso Em alguns momentos Ele dava Declarações Dizendo que Esse novo console Poderia ter Uma retrocompatibilidade Com o Mega Drive Só que as vezes Eu via Essas declarações Do Tom Kalinske Como uma forma De tentar Pressionar a Sega Japonesa A inserir Uma determinada Característica Nesse novo console Ah, mas não foi Só isso também Outros exemplos A qual eu vou Citar aqui Que o Tom Kalinske Tentou levar adiante Trazer para a Sega Japonesa E a filial japonesa Disse não Primeira coisa Parceria com a Sony A Sony Recentemente Naquela ocasião No caso Ela tinha Deixado A parceria com a Nintendo A Nintendo Simplesmente Falou Não quero mais E estou Fechando com a Philips Obviamente Que a galera Da Sony Ficou tipo P da vida Veio ali O convite Do Tom Kalinske Falando Pô Sony aí Temos agora Um inimigo em comum Que é a Nintendo A Sony Queria Fazer alguma coisa Para se vingar da Nintendo Então Estavam lá Conversando Tom Kalinske O presidente Da Sony Olaf Olafsen Até estava ali Batendo papo Com o presidente Da Sega Dos Estados Unidos O Tom Kalinske Outros executivos Ali Da Sega Da Sony Parecia que estava Beleza Para a Sony Seria ótimo A Sony Com a sua Empresa A Sony Madner A qual ela Desenvolvia ali Jogos Para o CHCD Estava vendo Que a coisa Poderia Ir para Bons rumos Uma parceria De sucesso Porém Nakayama Jogou água No chope De Tom Kalinske Disse que A Sony Era inexperiente No ramo De consoles E que Isso Poderia Atrasar O projeto E aí A Sony Pensou Está na hora Então Da gente De nós Aqui Entrarmos Em ação Vamos aproveitar Esse projeto Que a gente Tem Transformar No console O que vocês acham Boa Ok Toda a galera Da Sony Se unindo Ali Falou Beleza Mas como Como é que vai ser isso Como é que seria A princípio Ele seria focado No 2D O foco Do Playstation Não seria O 3D Mas porque Depois Eles decidiram Pelo 3D Ali no Playstation Vou contar Depois Porque Tinha uma outra Situação Que envolveu Ali O não Da Sega Japonesa Com a ideia De Tom Kalinske Que era A parceria Com a Silicon Graphics Tom Kalinske Tentou Ali Falar com a Silicon Graphics Silicon Graphics Até aceitou Estava de boa Só que Novamente A Sega Japonesa Nakayama Falou Nananina não E foi aí Que A Sega Foi lá E falou Olha só Vá lá Falar com a Nintendo E tal Vê se Pode Ter alguma coisa Legal Para ir para vocês Tipo Eles gostaram Tanto Do pessoal Da Silicon Graphics Que eles Queriam dar uma força Para eles A qual Eles No caso A Sega Decidiu Não foi A japonesa Nem nada E tal O pessoal Ali Da Sega Norte-americana Decidiu Ali Dar um conselho Falar para a Silicon Graphics Poxa Conversa lá Com a Nintendo Quem sabe Eles aceitam E a Nintendo Aceitou Ok E foi aí Que a Silicon Graphics Acabou ajudando Na construção Do projeto Do Nintendo 64 Olha só Como é que São as coisas Gente Uma coisa Puxando A outra Uma empresa Que poderia Fazer uma parceria Com alguém De repente Fracassa Tenta outra Empresa Não consegue Aí Tenta de novo Não consegue Nossa É assim É uma dança Das cadeiras Danada Gente Mas aí Voltando aqui Ao foco principal Que é O Sega Saturn É apenas um plus Só para mostrar Para vocês O quão era conturbada Essa coisa aí Do relacionamento Da Sega japonesa Com a Sega dos Estados Unidos Então gente O projeto Do Sega Saturn Decidiu ali Pelo CD Mas será que Seria uma boa Ali Ter um slot De cartucho Eles decidiram Que Poxa Vamos botar Aqui um slot De cartucho E Esse slot Ali A princípio Pegou muita gente Surpresa Pensaram o seguinte Poxa Será que vai ser Retrocompatível Com o Mega Drive Será que nós Vamos poder utilizar Nossos cartuchos De Mega Drive Nesse novo aparelho Da Sega Muita gente Pensou nessa possibilidade Que não era uma má ideia Porém Era necessário Mais Din Din E também Pode ser alguma coisa Relacionada A tipo assim Para a Sega japonesa Ah não Vamos esquecer o Mega Drive Vamos nos concentrar No futuro Essa coisa de Retrocompatibilidade Não Porque conforme eu falei No início do vídeo Talvez A Sega japonesa Tenha ficado com ciúmes Do sucesso do Sega Genesis Lá nos Estados Unidos E pensou Nesse projeto Para suceder o Genesis Ou Mega Drive Sem Retrocompatibilidade Nenhuma com o Mega Drive Pode ser Que tenha pensado Por isso Que O Tom Kalins Que até Soltou Algumas informações Lá atrás Do tipo Vai ter Retrocompatibilidade Com o Mega Drive Para mim Era uma forma De tentar Chamar a atenção Da Sega japonesa Tentar Pressioná-los Mas Pelo menos Eu percebi Que Na verdade A Sega japonesa Que fazia pressão Para o Tom Kalinske E não Ao contrário Como essa Assista em 32 Ostentava O NEC V60 Comercializado No Japão Desde 1986 Mas O preço Ao consumidor De um console Estava longe Do ideal Até Por isso Tom Kalinske Deu uma declaração Para uma revista Chamada EGM USA De número 50 Ele falou o seguinte Abre aspas Não tem interesse Em fazer marketing De qualquer máquina Acima de 500 dólares Fecha aspas Todo mundo Estava convencido De que o 2D Ainda tinha espaço Ali no ramo De consoles E o 3D Ainda estava engatilhando Aos poucos Ali No mercado De games Principalmente Nos arcades Vide Em 1992 O Virtual Ace Vide O Star Fox Com a tecnologia Do cartucho Para o Super Nintendo O Super FX Que foi algo assim Na época Impressionante Até o Virtual Ace Lançado Para o Mega Drive Depois para O 32X Futuramente Mas ali Focando No Mega Drive Qual o jogo Foi lançado Em 1992 Nos arcades Para o Mega Drive Aquilo foi Incrível Para a capacidade Do console E que poucas pessoas Pudessem imaginar Que aquilo Estava acontecendo Que aquilo Podia rodar No Mega Drive E um outro Concorrente Que estava Surgindo ali O 3DO Estava até Preocupando A SEGA E tinha um outro Concorrente Também Da Atari O console Jaguar Então O 3DO E o Jaguar Eram consoles Que estavam surgindo E que eram Motivos de preocupação Para a SEGA Em nenhum momento Eles ali Estavam imaginando Que a Sony Iam entrar Com dois pés Na porta No mercado De games E revolucionar O mundo Dos games E como É que surgiu Todo esse AWARE A partir do Momento Que a Sony Anunciou O Playstation E suas características Bom Voltando aqui Um pouco 1993 Lá para O início De 1993 O projeto Já não se chamava Mais Giga Drive Se chamava Aurora Até um nome Meio estranho Se a gente for Comparar com Mega Drive Essa mudança É tipo Mega Drive Aurora Mas tudo bem Não é um nome feio O projeto Estava ali Baseado na System 32 Focado no 2D Tecnologia avançada Para o 2D Que prometia Gráficos Muito mais bonitos Do que da área 16 bits Porém Com um 3D Limitado E a máquina Já estava Quase fechada No segundo semestre Além do provável Processador V60 CISC Da NEC Que a Model 1 Também tinha Semelhanças Paravam por aí A SEGA Não via Como condensar O avançadíssimo Virtua Fighter Nesse sistema Olha só gente No sistema Que estava O Virtua Fighter Não iria Rodar Com a perfeição Da versão arcade E o Virtua Fighter Quando foi lançado Nos arcades No Japão Foi um sucesso Estrondoso Foi um avanço De tecnologia Que As pessoas Ficaram de boca aberta Naquela época 1993 Aquela qualidade Gráfica De Virtua Fighter Varreu o mundo Dos games Aquilo foi Primordial Para O futuro Dos 32 bits O projeto Do novo console Da SEGA Saiu de nome Aurora E ganhou O nome Saturno Definitivamente Virou SEGA Saturno Tom Kalinska Até Lá para Setembro De 93 Tinha anunciado Que esse seria O nome Do novo console E naquela altura Do campeonato A compatibilidade Com jogos Ou cartuchos De Mega Drive Já não era tão Certa assim Então era um ponto De interrogação Ainda Se antes As coisas Eram Vamos dizer assim Certas Com relação A compatibilidade Com Mega Drive Lá para 1992 Um ano depois Em 1993 Já tinha um ponto De interrogação Se era ou não Retrocompatível Com os cartuchos Do Mega Drive Só que aí Teve um grande Problema A SEGA japonesa Apresentou O projeto Para Os americanos Da SEGA A recepção Foi morna Eles não Se empolgaram O Joe Emilia Por exemplo Ele não ficou Nada 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 Entusiasmado Ele foi procurar O Tom Kalinsk Eles perceberam O seguinte O Saturn Estava obsoleto Naquela característica A ponto De não rodar O Vitor Of Fight Da versão arcade A ponto Do 3D Ser limitado Pô Eles queriam o que Afinal de contas Naquela altura Do campeonato Ser baseado Na System 32 Para rodar Grandes jogos Do 2.5D A evolução Do 2D Mas Pensar ali Na conversão Dos jogos 3D Dos arcades Para essa nova Plataforma Não iria dar certo Os norte-americanos Da SEGA Queriam fazer Alguma coisa Eles achavam Que poderia ter Uma voz ativa Ali perante A SEGA japonesa Por causa Do sucesso Do SEGA Genesis Nos Estados Unidos Mesmo assim Os japoneses Da SEGA Não viam As declarações Ou as opiniões Do Tom Kalisch Do John Miller Com tanta Euforia Mesmo assim Tom Kalisch Que tentou Procurar soluções E aí Eu falei Da Sony Agora há pouco Tentou A parceria E a SEGA japonesa Falou que não Tentou com a Silicon Graphics A SEGA japonesa Disse não A SEGA japonesa Bateu o martelo Quem vai produzir Esse novo console Seremos Nós Da SEGA japonesa Vocês Queiram Ou não SEGA americana E uma declaração Do Kalisch Na reunião Quando tudo foi Por água abaixo Foi o seguinte Abre aspas Levei aquilo A SEGA do Japão E disse Que era O que pensávamos Ser a plataforma ideal Ao menos Na perspectiva Dos Estados Unidos Com base No que aprendemos Com o SEGA CD E nosso envolvimento Com a Sony E nosso próprio pessoal A SEGA disse Sem chance Por que iriam Querer uma plataforma Com a Sony Disseram Que era bacana Que tivéssemos Algumas ideias E que As levavam Em consideração Mas que a empresa Iria desenvolver A próxima plataforma Por conta própria Fecha aspas E foi aí Que a Sony Tomou a decisão Depois de ter sido Chutada pela Nintendo Depois de ter sido Esnobada pela SEGA Ken Kutaraki Da Sony americana Guiou o projeto E Virtua Fighter Foi o principal motivo Para que eles Pudessem Tocar o projeto Para frente E focar Principalmente No 3D Eles viram A grandeza Daquele jogo Da SEGA E pensaram Isso vai ser O futuro Dos games Nós precisamos Focar No 3D Vamos pegar Isso como espelho E fazer Um console Para bater de frente Com a Nintendo E com a SEGA O tanto eu falo Algumas vezes Até para os meus amigos Que primeiro Foi a Nintendo Que foi a primeira mãe Da Sony E a SEGA Foi a segunda mãe Então a Sony Teve duas mães A Nintendo E a SEGA Por esses motivos Que eu expliquei Que vocês Com certeza Estão familiarizados É algo estranho De falar isso Não é verdade Mas Vendo toda essa história Eu cheguei A essa conclusão E depois O Tom Kalins Que tentou Com a Silicon Graphics Eu falei agora Há pouco No vídeo Mas também A SEGA japonesa Disse não Foi um orgulho Ferido Ali Por parte Dos americanos Até porque O Kalins Que já estava Observando Mudança de comportamento Já há algum tempo Os japoneses Não eram mais Tão solícitos E dispostos A aceitar As opiniões Da galera Norte-americana Da SEGA Por exemplo Idealizar O bombástico Lançamento mundial Simultâneo De Sonic 2 Do Mega Drive Seria uma terça-feira De novembro De 92 A SEGA do Japão Num pequeno ato De rebeldia Não respeitou O cronograma Distribuindo O esperadíssimo game Três dias antes Três dias antes Do combinado Então esse foi Um dos problemas De relacionamento A qual A SEGA japonesa Ela Sentiu Tipo assim Poxa Eu sou A dona do pedáculo Um abraço Aqui da SEGA E por que Tem uns caras Lá dos Estados Unidos Que querem Mandar na gente Não As ideias Dele são Completamente Idiotas Isso que pensou O Nakayama Provavelmente Não sei Não sabemos O quão bate-boca Foi entre SEGA japonesa E SEGA Estados Unidos Se houve xingamentos Se um chamou Outro de idiota Não sei o que Blá 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 Então deve ter acontecido De tudo lá dentro Eu não duvido De nada Muito bem Aí Houve um golpe Mas assim Do tamanho Do punho Do Mike Tyson Na cara Da SEGA japonesa A Sony Anunciou O Playstation E as características Do console Conforme eu falei Quando a Sony Viu o Virtua Fighter Pensou 3D neles E foi o que aconteceu O Nakayama Ficou Uma gracinha Para não falar outra coisa Uma gracinha Que eu digo Furioso da vida Vê se pode Uma coisa dessa O Virtua Fighter Um game revolucionário De luta 3D Criado pela SEGA E a SEGA Naquele momento Antes do projeto Playstation Ser apresentado ao público Tinha um sistema Que não rodava O Virtua Fighter Como na versão do Arcade E eles tinham Essa ideia De que poderia Fazer algo Promissor Para o futuro Sucessor Do Mega Drive Mas você ter As especificações Técnicas E pensar Em converter Jogos Lançados pela SEGA Dos arcades Para o console Ora bolas Como é que tu vai Fazer isso Com características Que não condizem Ao que os jogos Podem apresentar Obviamente O Nakayama Em uma reunião Ele estava assim Furioso Até um funcionário Lembrou dessa reunião E citou O que estava acontecendo A qual Talvez tenha sido O excesso de fúria De nível Hardcore Do Nakayama E também tem outra coisa A reputação Do presidente Japonês Da SEGA Já não era Assim das mais gentis Ou seja Ele era um cara Que jogava muito duro Ele era Podemos dizer assim Um cabeça dura Cabeça dura Pela forma De se relacionar Com o Tom Kalinske De dizer não Para a parceria SEGA-Sony Dizer não Para a SEGA Silicon Graphics E por aí vai E lá Para o segundo semestre Que as especificações Do Playstation Foram apresentadas Ao público E eles precisavam Correr agora Contra o tempo Para lançar O Saturn Até No máximo Natal de 94 E Nakayama Falou Está na hora Então A gente tem que apressar Isso aí A gente tem que melhorar Isso aqui Com esse projeto Com essas características Não vai dar Para competir Contra o Playstation Portanto Portanto Em 22 de setembro De 93 A SEGA Anunciou Uma parceria Com a Hitachi Seu chip Super H-Risk 7032 Ou SH7032 Seria usado Na CPU Do Saturn Foi anunciado Também Que as empresas Pesquisariam Chips 64 bits E que JVC E Yamaha Iriam contribuir Com som E compreensão De vídeo Acreditava-se Que a Hitachi Fosse parceira Da SEGA No projeto anterior O SEGA Virtual Processo O chip Matemático 315 Traço 5750 Seria uma versão Modificada Do SH1 Mas Por volta Olha só Por volta De 2006 Descobriu-se Que o SVP Foi produzido Pela Samsung Um SSP 1601 Com marca Da SEGA Segundo Sato Os americanos Apoiavam O uso De um 68020 Da Motorola Teria boa Compatibilidade Com o que Conheciam Do 6800 Mas Também Limitações Como era comum Na SEGA De acordo Com Sato Precisavam De um console Poderoso Bastante Para lidar Com conversões Do arcade Sendo assim Eles tomaram A rota Arriscada Mais Idealista Escolher O processador RISC O RITACHI SH2 E com isso Vários funcionários Da RITACHI Foram realocados Para SEGA Um esforço em conjunto Para produzir O SH1 E o SH2 O primeiro Estaria no controle Da unidade CD E checagem Contra discos Copiados E o segundo Na CPU O plano original Previa Só Uma CPU Um SH1 Mas a equipe De Sato Foi além Projetando Um sistema De CPU Duplo E tipo assim Dual cores Naquela época Eram raros Em computadores O Sato Viria também Com dois VDPs Fora processador E controlador De som VDPs O que significa Video Display Processor Ou processador De vídeo O Playstation Sabia-se Que seria Focado no 3D Mas também Teria um 2D Bem poderoso Portanto A SEGA Também Teve que correr Atrás Para deixar O SEGA Sato Mais poderoso Na questão 2D Do que o seu rival Os VDP1 E VDP2 Forneceriam recursos Como sprites Bidimensionais Backgrounds E efeitos Como zoom Rotação E escala Além de Mapeamento De textura Sato Explicou Por que Em vez de Mergulhar No 3D A SEGA Optou Por uma Plataforma De transição De tecnologia Ele disse O seguinte Abre aspas Estávamos Indecisos Entre Focar No desenvolvimento De games Baseados Em sprites Ou na nova Computação Gráfica 3D Jogos Baseados Em sprites Eram o que A SEGA Vinha fazendo Até ali Tínhamos Construído Muita experiência Nisso Tanto Em sentido De pessoal Quanto Tecnologia Parecia Desperdício Simplesmente Jogar Tudo Fora E a SEGA Tinha Só Algumas Pessoas No time Com experiência Em CG Por isso Decidimos Dar A Habilidade Lidar Com Ambos Os Tipos De Jogos Com Um Motor Robusto Para Sprites E CG Fecha Aspas Olha Isso Poderia Ser Até Muito Bom Para SEGA Porque Ela Tinha lidado Com Multiprocessadores Há algum Tempo Atrás Ela Lidou Com Jogos Que Utilizavam Ali Dentro Desse Conceito Como O Rank On Então A SEGA Sempre Gostou Essas Coisas Podemos Dizer Que Eles Tinham Alguma Experiência E A Galera Lá As Soft Houses Que Forneciam Seus Trabalhos Para Os Consoles E Aí Eles Viram Que A Parada Estava Bem Complexa Obviamente Eles Tomaram Um Susto Deve Ter Pensado Algo Do Tipo Eu Nunca Vi Isso Na Minha Vida Meu Deus Do Céu A Cega Americana Como Ela Ficou Tipo Não Posso Fazer Nada Fizeram Isso Eu Posso Fazer Eles É Que Mandam A Cega Japonesa Que Manda Isso Tudo A Ideia Foi Do Nakayama Não É Verdade Presidente Então Paciência Alguns Desenvolvedores Opinaram Dizendo Que Existiam Diferenças De Produzir Um Jogo Para O Sato Com Playstation E Que As Diferenças Era A Questão Dos Polígonos Como O Sato Iria Criar Esses Polígonos O Playstation Trabalhava Com Triângulos O Sato Com Quadriláteros O Playstation Tinha Linguagem C++ O Sato Poderia Trabalhar Com C++ Sim Só Que O Recomendável Era Linguagem Assembly No Sato Tudo Seria Calculado Pelos CPU Gêmeos Usando O VDP1 E Buffer De Frames Sprites São Desenhados Na Forma de Polígonos Quadriláteros E Manipulados Os Dois SH2 Seriam Capazes De 56 M IPS 500 Mil Polígonos Simples Ou Até 200 Mil Com Textura Sato Sato Explicou Como Foi A Virada No Projeto Abre Aspas Inevitavelmente Percebemos Que seria Melhor Ter Polígonos E Computação Gráfica Então Incluímos Ambos Em Nosso Design Isso Foi No Espírito De Ter O Melhor Dos Dois Mundos Mas Também Foi Meio Como Dividir O BB Em Dois E Não Fazer Justiça A Ambos Fecha Aspas Com CPU Duplo Teriam Bastante Poder Computacional Enquanto Os VDP Fariam Do Sato Uma Máquina 2D Sem Precedentes O SH2 Foi Escolhido Por Questões De Custo E E E E E E Isso Que Foi O Que Disse O Chefe De Sessão No Desenvolvimento Do Sato Casuhiro Hamada E Ele Acrescentou Que O Chip Tinha Um Sistema De Cálculo Similar A DSP Que É Um Processador De Sinal Digital Mas Perceberam Que Uma CPU Não Seria Suficiente Para Calcular O Mundo 3D Só Para Vocês Terem Uma Ideia Na Model 1 No Caso Dos Arcades O Gráfico Se Dividia Entre 5 DSPS Quando A System 32 Deixou De Ser A Referência Veio A Opção Por Ao Menos 2 VDP No Sato Enquanto CPU 1 E VDP 1 Estivessem Ocupados Desenhando Polígonos CPU 2 E VDP 2 Poderiam Manipular Backgrounds Fazer Distorções Rotação Scrolling Etc Tudo De Forma Independente E Simultânea Hamada Disse Que Não É Difícil Usar O VDP 2 Embora Leve Bastante Tempo Para Encontrar O Uso Efetivo Para Ele Havia Tantas Formas Diferentes Em que Poderia Ser Empregado Em Virtua Fighter Cada CPU Cuida De Um Lutador Em Daytona USA O VDP 1 Renderiza O Carro E Animações E A VDP 2 Cria Cenário De Fundo E A Pista Tá Vendo Só Como É Que São As Coisas Cada Um Fazendo O Seu Papel Com Isso O 2D No Saturn Seria Espetacular A Ponto Até De Superar O Playstation Agora Na Questão 3D Iria Ter Recurso Sim Claro Só Que Iria Exigir Estudo Conhecimento De Programação E Red Mediante A Complexidade Do Console A Patente Foi Apresentada Em 8 De Março De 1994 Em Nome De Akitoshi Oikawa Que É O Designer Que Figura Como Inventor Em Vários Registros Da Sega E Quando Foi Essa Revelação A Sega Apresentou O Sega Saturn Bem Antes Do Prazo De Lançamento No Japão Que Era Tudo Que Eles Queriam O Primeiro Teaser Foi Exatamente Na Winter CES De Janeiro De 94 Num Vídeo Corporativo Da Sega Os Destaques Eram Produtos Da Quarta Geração Então Houve Só Uma Imagem No Telão Sem Protótipos Ou Maquetes Cinco Jogos Estavam Previstos Todos Virtua Fighters Virtua Soccer Daytona GP Lá Pra Fevereiro De 94 Teve Um Evento Chamado Imedna 94 Em Monte Carlo Yuzu Naritome Gerente Geral De Multimídia Da Sega Conduziu A Apresentação Chamada Virtua Sega O Saturn Foi Mais Uma Vez Demonstrado Em Vídeo Desta Vez Com Especificações E Aí Jogos Começaram A Ganhar Nomes Definitivos Qual A Gente Conhece Hoje Virtual Ace Virtua Fighter Nomes Definitivos E Também Daytona USA Que Antes Era Intitulado Daytona GP Em Março 94 Aí O Público Ia Ver O Saturn Pela Primeira Vez Ou Quase Porque Imagens Da Maquete Foram Enviadas A Imprensa Especializada Teve Uma Matéria Na TBS TV De Tóquio Que Mostrou A Maquete Madeira Sendo Desembalada E Foi Apresentado Até Pelo Próprio Nakayama Presidente Da Sega Japonesa E O Projeto Ali Que Foi Mostrado Era Similar Ao Modelo Que A Gente Conhece Hoje Como HST 0001 Que Era O Sato Inaugural Japonês Prateado Botões Ovais Tinha Tinha Diferença Ali Que Eram Inscrições Na Tampa Do Compartimento De CD Que Estavam Sugerindo Que Cartuchos Não Estavam Descartados Olha Só Que Coisa Interessante Isso Então Ali Tinha Uma Diferença Do Da Maquete Foi Apresentada Em Março De 94 Com O Projeto Que Foi Apresentado Ali No Telão Só Que Em Fevereiro De 94 Ou Seja O Projeto Apresentado Em Fevereiro De 94 Era Um Protótipo E O Que Foi Apresentado No Mês Seguinte Já Era Algo Muito 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 Mais Próximo Do Lançamento Final Em Junho De 94 O Público Jogou O Sega Sato Lá Na Tokyo Toy Show Em Demonstração Estava Um Protótipo Não Funcional Segundo A Sega A Placa Não Ficou Pronta Tempo De Caber Nele Ah Gente Isso Pra Mim É Um Mico Né Vou Te Falar Uma Coisa Os Controles Tinham Fios Que Passavam Por Orifício No Estante E Iam Até As Placas Ligadas Em Outro Recinto Virtua Fighter Quase Não Tinha Colisão Porque O Jogo Estava 30% Completo A Frase Na Tampa Qual Acabei De Mencionar Mudou Agora Era High Performance CD ROM E O Logotipo Já Era Definitivo Houve Novembro Antes Do Lançamento A Divulgação Da Sua Última Alteração Lá No Design Do Console Que Ficou Cinza Antes Era Prateado Aliás Eu Confesso Que Eu Gostei Muito Dessa Cor Prateado Podia Ter Sido Prateado Mas Nada Contra Cor Cinza Mas Estava Bem Bonito O Console Prateado Foi Também Divulgado Que Victor E Hitachi Iriam Produzir Seus Próprios Modelos De Saturn Foi Aí Que Surgiu O V Saturn E O Hissatron Da Victor E Hitachi Respectivamente O Saturn Foi Demonstrado Lá No Japão Durante A Consumer Soft Group Lançado Em Novembro De 94 A Qual Tinha Os Jogos Lá Para Apresentar Para Galera Jogar No Caso Como Virtua Depois O Playstation Estava Sendo Lançado E Aí Que Começou A Guerra Dos 32 Bits O Saturn Chegou No Japão Por Um Preço De 44 Vígula 800 Ienes Apoiado No Virtua Fighter E Foi Assim Que Começou Um Grande Início Para O Sega Saturn Mas Isso Vai Ser Para Outro Vídeo Até Para Esse Vídeo Não Ficar Tão Grande Então Meus Amigos Em 30 Anos De Sato No Japão Eu Vou Falar A Respeito De Como Os Japoneses Lidaram Com Sega Sato Como O Público Como A Mídia Especializada Compartilhar Informações Viram Potencial No Console Viram Se O Console Poderia Ter Bons Frutos Se Eles Ficaram Empolgados E Etc Então Um Vídeo Aqui No Nosso Especial Em Novembro De Sato No Japão Para Falarmos Sobre Como Reagiu A Mídia Japonesa E O Público Japonês Mas Eu Quero Saber Agora A Opinião De Vocês A Respeito Desse Vídeo A Qual Inaugura O Nosso Especial 30 Anos De Sato No Japão O Que Vocês Acharam Dessa História Do Sega Sato Do Desenvolvimento Do Console Muita Coisa Né Gente Muito Vai Vem Muito Dissimidice Muitas Reviravoltas Não é verdade Mas Vocês Podem Deixar Uns Comentários Aqui Nesse Vídeo E Lembre-se Se inscreva Aqui No Canal Que Vocês Vão Ficar Ligados Em Tudo Sobre Sega Sato Aproveitem Para Dar Like Nesse Vídeo E Rede Social Instagram Facebook Os Links estão Aqui Na Descrição Nesse Vídeo Valeu Meus Amigos Abração Para Todos Vocês Vão Ficando Por Aqui Até A Próxima E Vida Longa Sega Sato Tchau